Quando escuto essa batida o meu coração começa a acelerar Não, não tem como fugir e nem onde se esconder Vai te pegar É um som que mexe com você Faz seu corpo todo querer Dançar até o sol raiar Aje o teu pé, deixa o som te levar Faça a terra tremer Já que tudo pro ar Não vá se arrepender Deixa o som te levar Faça tudo valer Porque deste momento quem faz é você Deixa o som te levar Oh yeah, deixa o som te levar Quando escuto essa batida o meu coração começa a acelerar Não, não tem como fugir e nem onde se esconder Vai te pegar É um som que mexe com você Faz seu corpo todo querer Dançar até o sol raiar Aje o teu pé Não, não tem como fugir e nem onde se esconder É um som que mexe com você Faz seu corpo todo querer Dançar até o sol raiar, age o que houver Deixa o som te levar, faça a terra tremer Jogue tudo pro ar, não vá se arrepender Deixa o som te levar, faça tudo valer Porque deste momento, quem faz é você Deixa o som te levar Oh yeah, deixa o som te levar Deixa o som te levar Deixa o som te levar